Longe do prazer É onde estou Preciso saber Por que estar aqui Onde me perdi Onde vou parar Corro sem viver Choro sem lembrar A noite dormi Com mim pra acordar Eu vou, eu vou Fugir do passado Eu sou Eu sou Presente e futuro Eu vou, eu vou Fugir do passado Eu sou Quando eu dormi Pude viajar Me encontrei então Num outro lugar Onde me perdi Trauma apareceu Então eu chorei Então eu chorei E a mente acendeu A noite dormi A noite dormi Dormi pra acordar Eu vou, eu vou Fugir do passado Fugir do passado Eu sou 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 Eu sou